Aí está o meu fundo, aí está a tapera. O telhado já é um pouquinho sofisticado, mas é uma tapera feita a barro, de barro, cipó, madeira. Vamos conduzir vocês para dentro desta tapera, desta casa, desta maravilha. Aí está, eu fico um pouco emocionado, porque eu nasci em um espaço, mais ou menos assim, bem simples, bem rústico. O torreio entrando na tapera de barro. Aqui está o forno de lenha, as paredes e a tapera, que nós vamos mostrar para vocês o que é uma tapera. O Pedrinho vai ficar doido. Pai, o que é tapera? Tapera, Pedrinho, é uma casa antes do tijolo, antes dos apartamentos, das mansões, feita de barro. Onde o torreio nasceu, era mais ou menos assim, rústico. Essa aqui está sofisticada, janelas de madeira. Aí, olha que espetáculo. Hoje a humanidade está bem diferente, a tecnologia está aí para mostrar o que é. Uma tapera, chão de terra, e saibro. Olha aí, aqui é uma tapera. Uma casa simples. Um cantinho, uma chopana. Como queira, o telhado já está sofisticado. Mas, a que eu nasci, era de, vamos dizer assim, coqueiro. Sapê, coqueiro. E aqui era tudo rústico mesmo. Né? Muito rústico. Essa aqui está maravilhosamente lembrando o passado. Fica aqui registrado mais esse momento do rio. A imagem aí fora, vocês vão ver cada... Olha a maravilhosa lá. Essa pomba aí já é caseira. Mas ela é filha do quintal. Deste quintal, deste espaço cultural.